O trabalho da perícia em um caso como esse é essencial para desvendar as causas do acidente. Já nas primeiras horas de trabalho, a equipe conseguiu ter as primeiras impressões sobre a queda. Já fizemos uma análise preliminar, uma perícia ontem pela noite, e já pudemos descartar pelo menos duas hipóteses, que seria a do estoque, que seria a perda da sustentação aerodinâmica da aeronave, assim como também a pane seca, que seria a ausência de combustível na aeronave. Com os relatórios em mãos, o perito comenta que o prazo para o fechamento do caso não deve ser grande. Acreditamos que dentro do prazo de dez dias nós finalizaremos já a perícia, certo? Talvez uma análise de combustível possa demorar um pouco mais, mas em dez dias, possivelmente, nós já teremos o caso fechado. Antônio é tratorista na fazenda e acompanhou de perto o acidente. Para ele, a queda até agora é inacreditável. No momento da queda, eu estava tirando um leite ali no curral, e eles passaram as duas vezes com o avião baixinho aqui, e na segunda vez que eles passaram ali, ele acredita que foi fazer uma manobra ali. Antes de cair aqui na fazenda, a aeronave bateu em três locais. O primeiro deles foi esse pé de manga, bem lá no topo. Logo em seguida, ela bateu aqui neste silo de ração que estava vazio e também nessa casinha. O barulho da queda assustou o pessoal aqui da fazenda. Naquele bateu, ele veio de lá para cá, e bateu aí. É uma coisa muito rápida que a gente nem tem como descrever, né?